Aqui ó galera, eu fui preparar pra tirar o peixe certo Olha o que que aconteceu com ele As palometas literalmente comeram ele vivo Olha, abriram o coitado cara Olha, segura de faca não mano, olha a densidade da mordida O cara foi literalmente fatiado pelas palometas Enquanto eu esperava pra tirar, só pegar o alicate Eu fiquei um minutinho com ele na água aqui Quando eu volto, olha o que que acontece com ele Coitado Coitado